Vamos ao vivo então, agora o Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, ontem tivemos dois acidentes em rodovias federais aqui de Três Agosto, pra ser mais preciso na BR-262. O primeiro foi às 21h40, ali na saída pra Campo Grande, logo depois da curva da rotatória, quase chegando no Papelão Eventos. Por lá, um homem de 20 anos que estava em uma moto CBX Twister 250 de cor preta, acabou sofrendo uma queda após possivelmente um animal cruzar a sua frente. Minutos antes do acidente ser registrado, pessoas teriam ligado para o telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal, informando de que várias vacas estariam soltas nas margens da rodovia, ali naquele trecho, e cruzando a via, colocando em risco o tráfego. Minutos depois, o corpo de bombeiros foi chamado por policiais militares que vinham de Campo Grande para Três Lagoas e acabaram se deparando com o motociclista desacordado, caído na rodovia, e solicitaram apoio do corpo de bombeiros, que enviou duas unidades para o local, a unidade de resgate e o caminhão ABR para fazer a retirada do veículo e a limpeza da pista. Felizmente, o motociclista não teve ferimentos graves, foi apenas um susto, acabou ficando desacordado, teve algumas escoriações, aparentemente não tinha fraturas e ele estava ali um pouco desorientado, mas sem nenhum trauma cremino aparente. Os militares do corpo de bombeiros, por alguns minutos, procuraram ali o capacete dele, já que ele caiu em um ponto e a moto foi parar a mais de 20 metros, quase 30 metros de distância de onde ele foi encontrado. E os militares procuraram ali o capacete para ver se ele estava ou não com o capacete. Havia um capacete preso na garupa da moto e o outro, que poderia ser do piloto, não foi encontrado pelos militares. O caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e a PRF informada sobre este acidente para que pudesse fazer a investigação junto com a Polícia Civil para saber o que de fato aconteceu. O que todos sabiam, Ana, é que não havia marcas de colisão frontal na parte da frente da moto, o que indica que ele não teria colidido contra nenhum animal. Possivelmente ele tentou desviar e acabou sofrendo uma queda. A PRF não foi nesse acidente, Ana, porque ao mesmo tempo eles estavam em um outro acidente que aconteceu lá na saída para São Paulo, numa pista de acesso para a ponte do Rio Paraná, aonde uma carreta acabou perdendo o freio e invadindo uma casa que fica às margens ali da alça de acesso para a ponte do Rio Paraná. Uma família que mora no Cinturão Verde passou alguns momentos de pânico ao ver que um caminhão acabou perdendo o controle e subindo contra a residência. Esse caminhão saiu da pista, entrou nesse terreno e acabou indo parar na sala da casa. Por alguns minutos a família ficou ali desesperada, caçando uma criança que estaria na sala assistindo TV. Só que felizmente, no momento do acidente, a criança teria saído e não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal precisou parar o trânsito por alguns minutos e depois controlar naquele tráfego 15 minutos vai, 15 minutos vem, para que ambos pudessem passar até a retirada do caminhão. Tráfego que ficou da mesma forma aonde houve o acidente com o motociclista. Meia pista por alguns minutos até que o corpo de bombeiros fizesse a retirada da moto e a limpada da pista para que nenhum veículo viesse a sofrer algum dano ou outro motociclista sofreu alguma queda por alguns estilhaços que pudessem ficar ali na rodovia. Mas felizmente, em nenhum desses dois acidentes, houve vítimas fatais e apenas ferimentos leves aonde o motociclista acabou caindo. E aí o motorista saiu sem ferimento. Sanna, essas foram as principais ocorrências. A você, ao Beto e a todos desejo uma ótima manhã, uma ótima quarta-feira e mais informações no site JP News, no TVC Agora e também no Pulseiro de Prata.